Olá pessoal vamos fazer uma análise da do toque o in que é da Wink da plataforma Wink vamos fazer uma análise dela aqui da Wink será que vai cair mais qual é a região de comprar esse ativo é bom para operar trade é bom para operar day trade swing trade scalp ou é para hold qual é a minha opinião qual a experiência que eu posso passar para você cada moeda ela tem uma modalidade melhor para você fazer suas operações e é nesse vídeo que eu vou te falar se você já gostou já clique aqui no gostei tá bom se inscreva no canal para você que não me conhece meu nome é Wagner preto seja bem vindo ao nosso canal aprendendo a operar beleza pessoal antes da gente ir lá para o gráfico no trade view você precisa saber de uma coisa tem tokens tem criptomoedas tem ativo digital que é bom para operar um scalp no momento tem outras que dá para operar day trade ou swing trade tem moeda que só é é melhor para hold porque uma moeda que não sobe assim constante entendeu então é uma moeda mais para segurar para a rua de moda tem projeto então você precisa entender isso e nesse vídeo vou falar qual é minha opinião sobre a Wink qual é a melhor modalidade de operação nela e eu vou te falar nesse vídeo beleza então maravilha deixa eu te levar aqui no gráfico e a Wink pessoal ela é um projeto novo tá ela tem um supply que é é alta bilhões mas já tá chegando aí quase um trilhão de 999 bilhões ou é 98 bilhões a gente não vamos dar uma olhadinha aqui no coi market que é para a gente falar precisamente disso aqui ó o link link que é o link a plataforma o link link é a plataforma e o link é o toque ela é da rede é da tron moeda da rede tron tá crescendo muito ela tem hoje hoje aqui pessoal 994 bilhões tá bom quase chegando a um trilhão então ela é uma moeda que tem um supply muito alto eu creio que no longo prazo ela pode chegar é a 10 centavos essa é a minha previsão pode ser que ela chegue um dólar tem outras moedas de quadrilhões tá chegando né com a manipulação aí da desenvolvedores para fazer o ativo subir mas no cálculo matemático não tem como a moeda dessa subir muito mas eu acredito aqui na Wink é 10 centavos aí no médio e longo prazo qual é a minha visão para esse projeto ele é um projeto muito bom um projeto novo tá você pode ver aqui que ela tá caindo já vem de muito tempo caindo aqui ó já vem de muito tempo caindo beleza para quem quer entrar nela agora não é aconselhável te falar uma região melhor de entrada nela quem tá nela é bom segurar para um hold tá bom mas também quando o ativo começa a tocar uma região de resistência corrige bate de novo corrige bate várias vezes como bateu aqui corrige é o preço pode afunilando chega um momento que ela bate e rompe então tá vendo essa região aqui aqui embaixo deixa eu traçar aqui para você ver tá vendo essa região aqui onde ela iniciou uma alta beleza eu creio na minha visão que ela ainda vai chegar nessa região aqui ó tá bom que é uma região de 0.00036 0.00036 pode ver lá no gráfico do lado direito na barra ao lado lá 0.0003699 beleza porque ela rompeu o setup aqui uma ema de 200 período beleza e rompeu também a ema de 17 período laranja os canos e tudo ultrapassou a ema de 200 para baixo e aqui rompeu também esse suporte que tinha aqui ó rompeu esse suporte aqui tá vendo já tá perto para romper suporte de um de uma toque um leve toque segurou mas eu creio que ela ainda vem buscar essa outra região aqui embaixo como eu te falei para depois tentar esboção alta vir nessa região aqui da linha amarela aqui embaixo para depois esboção alta você pode acompanhar aí se ela segurar nesse suporte aqui vermelho e formar padrões de candle de reversão beleza rompendo aqui segurou aqui se segurar aqui ó formou um cano de reversão engolfando toda alta e se confirmar com outro cano aqui ó rompendo essa ltb que ela já vem de muito tempo aí a gente podemos ficar atento para ir dar uma entrada que aí ela vai fazer isso ela rompe ela rompe aqui dá um toque aqui de novo e pode seguir a sua tendência beleza então seria uma estratégia melhor para operar é a win eu tô aqui no gráfico de 15 minutos tá bom a outra estratégia seria o que se ela romper esperar ela segurar aqui nesse outro suporte aqui embaixo amarelo e aí pelo mesmo exemplo segurou e ela formou padrões de reversão de alta formou padrões de reversão de alta aí a gente poderia é fazer uma entrada nela esperando aí um swing trade ela é uma moeda pessoal que é bom para você comprar e guardar mas se você for bom de análise entender essas regiões de suporte entender padrões se você não entende eu tenho um curso gratuito que tá aqui na descrição e se você quiser comprar o curso avançado que é muito barato e pegar minhas análises em tempo real dentro dos grupos vip após sete dias da compra você pode entrar lembrando que os grupos não tem nada a ver com o curso o curso suporte é na plataforma do curso mas eu criei esses grupos aí para mim quando eu estiver operando quando eu estiver operando eu coloco as minhas análises lá e os os alunos coloca análise em todo o tempo então vale a pena você comprar o nosso curso que é muito barato um curso desse é aprendizado não é de tinhas de sinais e não é estratégia é aprendizado entendeu você ser um trade educado nesse mercado você se educar e aprender ferramentas e isso fixar na sua mente e você conhecer os meus padrões em tempo real beleza só olhando aqui eu sei o que o ativo quer fazer então você precisa aprender isso e aí você vai pegar minhas análises em tempo real como você viu nas lives anteriores só uma moeda ppt a gente pegou 128 por cento ela devolveu para gente aí e aí o total a gente fez quase trezentos por cento de louco em menos de 24 horas então vale a pena você vir para os grupos vip então a unha aqui pessoal moeda para longo prazo para hold mas se você quer pegar uma estratégia de swing trade aí siga esses padrões que eu tô falando viu que ela tá rompendo aqui ó tá tocando ela vai romper ela vai romper aqui que as médias cruzou para baixo ela pode segurar esse suporte se segurar e se formar padrão de reversão de queda desse jeito você pode aí conseguir um possível trade e aí você pegar pelo menos aí cinco por cento ou até mais ela vem buscar aqui ó essa outras projeções maiores beleza mas na minha opinião aqui é uma moeda para hold no hold aqui pessoal essa moeda essa moeda vai muito além beleza no hold é bom segurar por hoje se desenvolvedor da moeda tiver nos ouvido nos assistindo não sei de onde é não não olhei sobre isso é bom fazer uma queima do ativo é bom diminuir o supply o supply tá muito alto beleza diminuir aí pelo menos para cinco bilhões pelo menos é no mínimo mas é no máximo aí cinco bilhões tá bom quanto menos capacidade da moeda subir muito então minha visão atenção para o in aqui não entrar agora esperar essas regiões então agradeço a você que me pediu análise daí da win então eu tô trazendo essa análise para você eu vim daqui na bairro vamos aqui na bairro que eu te mostrar o volume dela eu quero te mostrar também no gráfico é diário ela está aqui pessoal com 34 milhões tá bom aqui no volume nas 24 horas tá razoavelmente bem vai olhando para ver se o volume também está aumentando vai acompanhando aqui ó tá bom o volume deixa eu voltar aqui pessoal no gráfico agora eu vou limpar tudo isso aqui e vou no gráfico aqui diário o gráfico diário para a gente ter uma ideia aqui no gráfico diário também ó tá vendo que ela tá cruzou para baixo no gráfico diário então tem que você ficar atento que ela vai buscar projeções abaixo como eu falei para você beleza então não é bom você entrar nela agora não esperar ela reverter essa tendência aí de toda essa essa ltb ó tá bom romper o ltb no diário aí vale a pena a gente é esboçar uma compra e se quiser fazer o swing trade day trade aí você vai se basear no gráfico de 15 minutos como eu fiz análise anterior para você tá bom se baseia naquilo ali beleza pessoal mas ela já bateu várias vezes ó chega um momento que ela estoura para cima aqui se você gostou já deixa eu gostei mais uma vez aí para gente pessoal você que não deixou ainda né sempre deixa compartilha se não for inscrito no canal já se inscreva no canal para você receber minhas análises é quando eu coloco aqui no pelo youtube também eu coloco você pegar também rápido o youtube te notificar então é bom você interagir compartilhar deixar o like se inscrever no canal é muito importante para você tá ativo aqui no nosso canal é todos os dias vem olhar o nosso canal pela manhã de hora em hora vai olhando que às vezes o youtube não recomenda para algumas pessoas então é bom você olhar o nosso canal todos os dias que a gente coloca conteúdo todos os dias live e também vídeo gravado beleza eu tô gravando aqui por volta das meio dia e 27 já fiz uma live pela manhã então fique atento eu vou soltar esse vídeo é daqui a pouquinho lá para as quinze horas vou ver o horário aí assim que eu editar eu vou estar colocando no nosso canal não tem horário certo aqui para a gente postar vídeo não eu não gosto de dizer horário porque às vezes não bate naquele horário entendeu às vezes tem edição eu tenho outras coisas para fazer eu tenho um trade eu tenho minha vida pessoal então eu prefiro é você ficar ligado em nosso canal é melhor tá bom então um abraço e até mais Deus abençoe a todos aí